Música Tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje são 5 coisas aleatórias que eu estou amando Esse vídeo eu estou fazendo em conjunto com algumas amigas Que estarão fazendo o mesmo tema E eu vou deixar o link depois delas aqui embaixo Para vocês irem lá e visitarem o canal delas também Para vocês verem o que elas escolheram Eu vou começar com um par de sandálias Que é este aqui É uma sandália bem baixinha Eu estava muito querendo uma rasteirinha E eu achei essa daqui lá na Marisa E ela é muito bonitinha Eu comprei a nude porque eu acho que combina com tudo É uma cor bem neutra Vai combinar com tudo E ela é muito bonitinha E é super confortável também E combina com tudo Ela combina com shortinho Combina com vestido Combina com saia Até mesmo com calça Combina com tudo Então eu tenho usado bastante Essa sandália aqui tem gostado bastante Outro item que eu tenho gostado muito Eu não trouxe o item em cima Mas eu trouxe algo para representar Que seria a Dolce Gusto Eu comprei a máquina recentemente Acho que foi agora em dezembro E gente Eu estou amando essa máquina É a coisa mais deliciosa do mundo E a gente comprou vários sabores E assim gente É muito gostoso Porque você quer um café diferente Que é algo diferente E é só pôr ali na maquininha Em um instantinho E está pronto Esse que eu trouxe para mostrar para vocês Aqui é o Light Macchiato Vanilla Mas tem outros sabores Bem gostosos E eu estou amando essa máquina Que é muito, muito, muito legal mesmo Eu achei que foi um bom investimento A gente estava já Há um bom tempo namorando ela E acabamos por comprar agora No final do ano E a gente não se arrependeu nem um pouquinho Só que tem que ir devagar Porque senão engorda Mas tudo bem O próximo item que eu quero mostrar para vocês Na verdade são dois itens Que são dois óculos de sol Que são esses aqui São óculos da marca Zero UV Ou Zero UV Eles tem um site Então vem de fora E os óculos são bem baratinhos Eles custam em torno de 9, 10 dólares Alguns um pouquinho mais Até 14, 15 dólares E tem uns modelos bem bacanas E eu escolhi dois modelinhos Para testar a loja Para ver se chegava tudo direitinho E são esses dois aqui E realmente chegou tudo direitinho O primeiro que eu vou mostrar para vocês É esse daqui Que é um modelo de Um cat eye Que ele é de gatinho A armação dele é de metal Ele é bem fininho Esse aqui é na cor prata Mas eles tem na cor dourada também A lente é degradê Ele é mais escurinho em cima Mais clarinho embaixo E o modelo é muito fofo Gente, olha só É lindo Lindo, lindo É bem estilo retrô Eu gosto desse estilo aqui E ele é bem levinho Bem confortável Tá? E o próximo modelinho É esse aqui, ó Que é um modelinho de acetato Ele é inspirado naquele modelinho Da Prada, o Baroque Que tem essa haste Enfeitadinha, assim Redondinho E ele é um óculos já maior, ó Bem grandão Mas ele encaixa no rosto Bem certinho Ele é super confortável A haste dele é linda É o que eu mais gosto nele É a haste É muito bonita E ele é muito confortável E protege bem também Ele protege uma área grande dos olhos Eu gosto de óculos grandes também E ele é bem levinho também E tô amando esses dois óculos Deixa eu ver se já foi Um, dois Outra coisa que eu tenho amado ultimamente usar São chapéis Eu peguei três modelinhos Pra mostrar pra vocês aqui É... O primeiro deles É esse daqui, ó Que é um modelinho mais Mais praia, né Não vou pôr muito aqui Senão vai amassar no cabelo Mas, ó É um modelinho mais pra praia Ele tem a aba mais larguinha É um modelo bem levinho Esse aqui eu comprei na Renner É uma cor neutra também E eu gostei bastante Tá? O próximo é esse daqui, ó Esse modelinho aqui Esse aqui eu comprei na C&A Esse aqui foi Esse aqui é um modelinho Que tava de inverno Então eu comprei no finalzinho do inverno E foi a partir desse aqui Que eu comecei a me interessar pro chapéu Eu comprei esse aqui Me apaixonei Não vai dar pra me pôr Ó Mais ou menos dá pra vocês verem, ó Eu acho que ele dá um estilo bem bacana Fica bem... É... Eu gosto de usar chapéu assim Sabe aquele dia que teu cabelo Tá tudo liçado Não se ajeita? Tá com o chapéu O chapéu em cima Que resolve, gente Fica lindo Fica estilosa E disfarça o cabelo ruim ainda, né, gente? Então esse aqui é bem bonito Ele tem esses quadradinhos espelhadinhos, ó Mas esse aqui é mais inverno Ele tem um material um pouco mais grosso E o próximo Ele é mais ou menos No mesmo modelo, ó Mesmo estilo Só que esse aqui já é mais Mais levinho Então dá pra usar agora no verão também Eu comprei um pretinho Que combina com tudo também E olha só, gente Fica muito lindo também E ele fica bom com tudo também Você pode usar com vestidinho Pode usar com... Com jeans Com tudo ele fica bonitinho Então tem gostado bastante De usar chapéu também E o meu último item É um item que eu comprei também Recentemente Acho que deve ter mais ou menos Uns três meses Tá? Que é o meu celular novo Tá? Eu tinha o Samsung Galaxy S2 E... Aí eu e meu marido Resolvemos trocar de celular Porque já fazia algum tempo Que a gente tava querendo um celular Um pouquinho mais... Mais moderno Mais... Mais recursos E a gente acabou optando Pelo Samsung Galaxy S5 Tá? É... Gente E eu não me arrependo De forma alguma Eu tinha pensado Em comprar um iPhone Mas acabei mudando de ideia Porque como eu já tinha o Samsung Eu gostava bastante Do meu celular É... A única coisa que tava Me incomodando um pouco nele Era porque alguns aplicativos É... Não eram compatíveis com ele Quer dizer Ele já tava bem ultrapassadinho Então me dava ódio Quando eu ia na lojinha E ia baixar o aplicativo E dizia Não é compatível com o seu aparelho Por isso que eu resolvi trocar de aparelho Tá? E o modelo dele é esse daqui Ó Ele é maior do que o que eu tinha Tá? Aqui ele é branco E esse celular aqui Ele tem um diferencial dos outros também Que é a câmera dele Ele tem uma câmera de 16 megapixels Quer dizer É praticamente uma câmera fotográfica tradicional mesmo Essa que eu tô filmando Que é a minha Sony F... Nex F3 Ela também é 16 mega Quer dizer É praticamente a mesma coisa E ela... Ele faz realmente fotos muito bonitas E ele tem assim Pra você abrir ele aqui Ó Ele tem abertura por digital Tá vendo? Então é um... Uma maneira fácil E bacana De você ter o seu celular seguro Pra ninguém ficar fuçando Principalmente se você tem criança em casa Porque daí não consegue abrir o celular Então é só com a sua digital Que ele vai abrir Tá? Aí ele tem algumas funções aqui Que você não precisa abrir ele Você consegue abrir a câmera Sem precisar abrir o celular A câmera funciona E tem a chamada de emergência aqui também Tá? E se de repente você não conseguir usar a digital ali Tem a senha alternativa também Você pode usar a senha alternativa Tá? Então é um celular bem bacana mesmo E... Eu tô apaixonada por ele Muito, muito, muito bom mesmo Eu gosto bastante da Samsung Sempre me dou muito bem com os produtos deles Tá? Então é isso meninas Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês Vem cá Que eu tô com companhia aqui no quarto hoje Pra filmar Olha só quem tá aqui comigo É o meu Lupe Olha Lupe Ele tá um grude comigo, gente Eu não sei o que que tá acontecendo Onde eu tô, ele tá atrás E hoje ele veio aqui pro quarto Eu fui filmar Falei, deixa ele aqui que eu vou mostrar pras meninas hoje Pra quem não sabe Eu tenho um casal de colopsitas Esse aqui é o Lupe Que é o machinho E tem a Bela também Que é a fêmea E eles estão esperando filhotes Porque estão com quatro ovinhos Olha que coisa mais linda Né, meu amor? Ó Estão com quatro ovinhos Então a Bela tá lá no ninho E ele veio pra cá comigo aqui E tem a minha filha hoje Que tá aqui também, ó Diga oi pras meninas Ela sempre quis aparecer nos vídeos Hoje eu deixei ela aqui também Porque ela tava doida pra aparecer nos vídeos Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Então se você gostou, por favor Clique aqui embaixo em gostei pra mim Assim você me ajuda na divulgação do vídeo Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrita Porque quem é inscrito Recebe os vídeos em primeira mão E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, Lupe Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau